Mod? Ou é o out? A questão é quem não é o mod? Ninguém é mod aqui, ninguém é mod. Ninguém é mod, eu spawnei lá pra você e o bagulho você também spawnau pra mim? Como assim, não é mod? A gente fez um troca-troca lá aqui agora. É bug, é glitch, é glitch, é glitch do jogo. É glitch, é verdade, é glitch. Somos a hashtag, somos todos glitchers. Aperta N pra falar, irmão. É, beleza, valeu. Tecla N. Beleza, meu. Eu tô aqui com o ninja jogando aí, já. Todo mundo, vamos lá pro deserto de Sanctis, aquele aeroporto do Trevor. Vai lá que eu vou te transportar em você, vai lá que eu vou te transportar em você, vai lá. No seu filho da puta. Aperta F3 se tu tá usando... Ah, que novo. Na moral, mano, eu tenho o 4 aqui, serve, eu tenho o 4. Porque o Trevor não tem a forma. Acho que vai caixar um pouquinho. Eu tenho o 4. Vamos lá, vamos lá pro Trevor Trader. Hoje eu... Hoje eu... O que foi? Já tô aqui, já. Já tô aqui no deserto. Quem falou isso? Pô, vem banir esse cara aí, ó. Caralho, é loja. Tem que usar God Mod, não. Tem que usar God Mod, mano. Tem que usar God Mod. Pô, basta pra mim. Eu também, droga um milhão por segundo, irmão. Basta pra mim, só pra mim. É isso aí, velho. Galera, manda... Quem quer uma mão aí, manda no... Você pronto em mim no Dream 12? Tá, no texto ali que eu vou... Aí, cheguei, cheguei. Eu não sei se estão... Ô, expulse esse cara aí, ô Roy. Mandei esse aí. Esse cara, velho. Quem precisa, manda no chat ali que eu vou e dou uma mão. Eu não quero, cara. Muito obrigado. Eu sou... Eu quero... Eu te ajudo também, cara. Então, quer que eu ajude você? Se quiser, cara, eu te ajudo. Ô, droga pra mim, mano. Assim, vamos fazer assim, ó. Eu droga pra você e você droga pra mim, beleza? Mas não troca, troca, ajuste. Eu tô cheio da grana, já precisa não. Também não quero dinheiro, não. Valeu. Ninguém quer dinheiro aqui no sessão. Vamo embora, vamo pra outra. Morre, seu trouxa. Eu só não consigo jogar com o pecado. Oi, eu quero, mano. Eu quero. Geraldo, você teleporta pra mim. Quem quer dinheiro, velho? Bochila? É você, Bochila? Vocês estão no deserto? Vocês estão no deserto? Teleporta pra mim aí, ó. É você, Bochila. Quem quer pra teleportar? O que tá acontecendo? Caralho. Como é que você deve ser? Só você teleportar pra mim aqui, ó. Tô aqui no... Tá, tô indo aí, Mike. Tô indo aí, Mike. Falei, maluco. Beleza? Ok. Seu lindo. Não, fica passivo não, velho. Ficou só um ato de carinho. Não tô passivo não. Já tava no passivo automaticamente. Doideira. Cadê o... Cadê o teu maluco? Caralho. Cadê o Bochila? Eu tenho que... Ah, foda. Eu, eu, tô aqui, vim. Tô aqui. Ô, ô. Vamo no Bochila. Oi. Ô, quem vem me buscar aqui, ó. Vamo no Bochila aqui, ó. Bochila, vamo dar dinheiro pro cara aqui, ó. Vamo fazer um triple drop em cima dele. Tô aqui, né, tô aqui. Ô, a Bechila calma aí, caralho. Porra, a Bechila sumiu, velho. Volta aqui, cara. Tô aqui. Tô aqui. Ó umârmore duck. Hello. Vamos dropar em cima dele. Aqui, velho. Deixa rosa não. Você é doente. Tem que deixar cromado. Rosa. Rosa é vida. Tem que deixar cromado, doido. Ó. Vou te mostrar. Calma aí. Alguém vai me misturar aqui? Agora sim, velho. Quem precisa de carona? Eu preciso de carona. Preciso de carona. Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Bochila, Bochila. Eu. Deixa eu usar o T4. Ô, Bochila. E aí, mano. Beleza? Oi, oi. Tô vindo. Acho que era tu, né, mano? Beleza. Deixa o dirigente mostrar onde eu gosto. Ô, mano. Desce rapidão aí. Tu que tá no duque. Bochila. 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 Ele falou que ele já vai voltar Ô galera, se alguém tiver incomodado, a gente tá fazendo isso aí E só avisa que vai dar partida Eu sei que tá com isso